Olá, minha Cabo Frio querida! Finalmente, gente, acabou o suspense. Eu tô passando aqui hoje pra falar pra nossa população, é claro, e também pros nossos queridos turistas que já estão chegando aqui na nossa cidade pra passar esse final de ano conosco. Eu tava acompanhando a movimentação nas redes sociais e sei o quanto toda a população estava ansiosa com essa programação do Réveillon. E olha que eu também estava. Agora, com tudo certo e oficializado, a gente pode anunciar a programação dos três dias de festa e celebração na Praia do Forte e no Pontal do Santo Antônio, lá em Tamuiz. Bem, a programação, ela começa no dia 30 com o grupo Clareou na Praia do Forte a partir das 23 horas. E já em Tamuiz, a festa vai ser um Jota Quest no mesmo horário, 23 horas. Já no dia 31, fechando o nosso ano de 2023, a Praia do Forte vai celebrar a chegada de 2024 com a nossa cantora Paula Fernandes. E já no Pontal do Santo Antônio, a virada e a festa vai ficar por conta do grupo Imagina Samba. Abrindo o ano novo com muitas bênçãos para a nossa cidade, a programação será gospel. Em Tamuiz, nós teremos o cantor Marquinhos Gomes subindo ao palco. Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus, Jesus. Já na Praia do Forte, o show será com o cantor Samuel Messias. Ambos a partir das 21 horas. Mas você não será atingido, é nada de lembramento. Se te fecharem uma porta, outras pra você, eu abrirei, de preferência, onde não tem parede, só pra mostrar que eu não sei. Todos os dias nós teremos cantores locais, é claro, a nossa Prata da Casa, fazendo a abertura de todos os shows. Pessoal, nós preparamos essa festa com muito amor e carinho pra toda a nossa população, é claro, e também pros nossos turistas que estarão na nossa cidade. Eu espero que vocês curtam cada minuto com muita felicidade nessa cidade onde todos são iguais. Um beijo pra vocês e que Deus nos abençoe.